Cravinas Pezinho de lavanda Olha os morangos Olha só, eu já mostrei aqui no canal Eu tenho uma no vaso lá, uma ciclame Tem muitas frutíferas aqui também, ó Agora eu vou entrar pra ver o que tem mais lá Não sei se eu vou poder filmar Aqui dentro tem coisas mais lindas ainda Mas tem bastante coisa, bastante variedade Olha essa, que coisa linda Não consigo ler o nome Acabei de sair da loja aqui de jardinagem Como a gente tá entrando em março agora Então a partir da próxima semana só que vai ter muda pra vender Muda de hortaliças Tem bastante planta, essas coisas Mas como eu não tenho muito espaço pra planta também Vim atrás mais de coisa pra horta Eu achei esse adubo aqui É um quilo de adubo Com certeza não vou usar muito porque é em vaso Custou R$6,50 O NPK dele é R$12,35 N, nitrogênio E é fósforo E o K é o potássio Esse daqui é biológico Gente, eu vou dar um pulo aqui no Lidl Porque tem uma semente de uma salsa diferente Que eu vi aqui, não levei No fim, não vi na internet Agora eu quero Olha só Muda de roseira Rosa amarela Batata Batata mesmo, gente Pra plantar Eu queria muito essa planta aqui Já tá R$2,99 Gente, olha O negócio de semente Tá vazio já É essa daqui É uma salsa diferente Vou levar esse rabanete branco e vermelho também Aí os preços são esses R$1,50 R$1,69 R$1,49 Por incrível que pareça Esse é um agrião Vou levar também Gente, eu sou sem vergonha Eu saio pra comprar uma coisa E compro outra Se você faz isso Você também é sem vergonha Eu achei essa planta aqui Que eu queria muito Muito, muito mesmo Eu filmei ela lá dentro Não resisti E acabei trazendo Então eu trouxe essa planta Peguei Eu já tinha mostrado Rabanete, né? A salsa Esse daqui é um agrião Da horta Muito diferente Eu achei o máximo E outra salsa Olha só Achei sementes de aspargos R$0,89 E esse é de espinafre Eu tinha só um pouquinho De sementes dele lá E eu falei Ah, eu vou levar esse daqui A minha horta tá assim Né? Tá limpinho aqui Pra poder plantar outra vez Eu arranquei o cebolinho daqui Só que eu ia arrancar tudo E ia plantar de novo Só Eu achei que tinha morrido Aí eu fui arrancando Tinha muito Muitos desses galinhos secos Aí eu fui arrancando Arrancando, arrancando Aí eu vi que aqui embaixo Bem escondidinho aqui assim Tavam esses brotinhos Então ele Agora como mudou a estação Ele vai germinar Então eu vou deixar ele aqui Nesse vaso mesmo Aqui É orégano, ó Tá começando a ficar verdinho Então eu vou deixar aqui também Então nesse vaso Eu não vou mexer Agora nesses aqui Eu tenho esses Três pra plantar E tenho mais Essa jardineira Minha mãe plantou aqui também Um pé de maçã Porque a minha mãe plantou aqui também Umas sementinhas de maçã E germinaram E gente Eu já tinha mostrado no outro vídeo Essa cebola aqui pra vocês Que minha mãe plantou Minha mãe plantou outra cebola Que estava germinando Ela colocou aqui Né? Nesse canteiro maior Ela colocou outra cebola E ela tá aqui E cresce aqui, ó Eu tá doida Que adoro plantar também Então Hoje eu vim fazer umas compras Aqui Em Coimbra Eu já mostrei Essa loja aqui pra vocês E eu vim atrás de De algumas mudinhas Tentei gravar lá dentro pra vocês O que tinha Tinha bastante coisa Mas não consegui Porque a loja tava cheia E eu tô com criança É complicado Mas eu comprei algumas coisas E quando chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei sementes E comprei aqui Uma vermiculita Em casa eu mostro melhor pra vocês E aquelas plantinhas também Olha só Olha só a fila pra abastecer Gente Essa guerra Que tá tendo agora Entre a Ucrânia e a Rússia Tá começando a afetar aqui, ó A partir de semana que vem Vai aumentar 14 cêntimos No gasólio Isso porque Tiveram vários aumentos Quando a gente comprou o carro A gente pagava 1,20 No diesel Agora a gente paga 1,80 Ou seja Vai aumentar mais 14 cêntimos Pra gasólio E a gasolina Vai aumentar 8 cêntimos Não tem bolso Que aguente O jeito vai ser Vender o carro E comprar uma bicicletinha Pra cada um Só que Eu não sei andar de bicicleta Então A negada aqui em casa Vai andar de bicicleta E eu vou correndo atrás Ó a fila de carro Eu nunca vi Eu nunca vi fila Desse jeito aqui em Portugal Pra abastecer Como eu tô vendo agora Ó Olha isso, gente Eu saí da loja E esqueci de mostrar pra vocês Também que eu comprei Mudinhas Já pra facilitar a minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.